Olê, 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 olá, lulá, 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 é a gente junto, lulá, lulá, briga uma estrela sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, lulá, 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 olê, 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 olá, lulá, 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 lulá Lula sou eu, Lula é agente, coração brasileiro, quem sabe é quem sente, Lula sou eu, Lula é agente, coração brasileiro, quem sabe é quem sente, agora é Lula, volta pouco quase nada, nossa pátria tão amada, já não quer mais esperar, agora é Lula, por um Brasil diferente, vem entrar nessa corrente, aqui é o seu lugar. Lula! Lula! Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto Deixa o homem trabalhar Nosso povo agora é quem decide Lula vai continuar Eu quero Lula lá Eu quero Lula lá Nosso povo pobre hoje tem vez Deixa o homem trabalhar Meu Brasil autossuficiente Deixa o homem trabalhar Lula governa para todos Eu quero Lula lá Por isso é que ele é diferente A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Seguro e com fé nas mãos dessa mulher Meu Brasil tá querendo te arrumar Meu Brasil tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma É a mesma mulher Meu Brasil tá querendo te arrumar Meu Brasil tá querendo continuar Meu Brasil tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma É a vez da mulher Brasil do futuro Tô com Dilma Brasil da mudança Quero Dilma Com novas ideias Quero Dilma Com mais confiança Tô com Dilma Brasil do futuro Tô com Dilma Brasil da mudança Quero Dilma Com novas ideias Quero Dilma Com mais confiança Tô com Dilma Brasil do futuro Tô com Dilma Brasil da mudança Quero Dilma Com novas ideias Quero Dilma Com mais confiança Tô com Dilma Ele chegou Renovando a esperança Matando a sede De nossa população Quando no peito Acabou-se a alegria E o homem pobre E o homem pobre Não podia estudar Ele escolher um ministro De primeira Que foi Enem E foi ProUni A transformar Hoje eles tentam impedir Nossas conquistas Levanta ao justo Uma ordem de prisão Eles não sabem Que calando a liberdade Até as pedras revoltadas Gritarão Brilha uma estrela Quero o homem lá Para um Brasil feliz de novo É a tarde com o povo Bode 13 vem pra cá Brilha uma estrela Quero o homem lá Para um Brasil feliz de novo É a tarde com o povo Bode 13 vem pra cá